A falta de qualificação profissional é uma das barreiras para muita gente ser aprovada no processo seletivo de alguma empresa, né? Só na UAI, Unidade de Atendimento Integrada em Governador Valadares, existem mais de 200 vagas em que os candidatos podem ser encaminhados para uma entrevista. Está aqui a reportagem. Pode balançar. A notícia é boa para quem busca por emprego. Estão sobrando vagas de trabalho em Minas Gerais. O estado tem cerca de 18 mil oportunidades, segundo o IBGE. Em Governador Valadares, só na UAI são mais de 200. Dentre essas, a gente tem mais de 150 só para primeiro emprego e também PCDs. A gente tem vagas variadas. A gente tem para supermercado, farmácia, call center e comércio em geral da cidade. O gerente explica como o cidadão pode consultar as vagas disponíveis. Ele pode entrar no site do Emprega Mais Brasil, que vai ter as vagas disponíveis. Todas as mídias também da cidade e região vão receber essas vagas até 10 horas da manhã, então para poder repassar. Além também que no nosso mural, aqui dentro da porta da unidade também, tem as vagas sempre atualizadas ali. E lembra que não há custos para as empresas divulgarem as vagas na unidade. Primeiro, não tem custo para esse empregador. Basta ele entrar em contato conosco pelo e-mail uai.governadorvaladares.minacidadão.com.br que ele vai receber um formulário, vai preencher coisa bem pequena mesmo e já vai ter suas vagas ofertadas pelo CINE de forma gratuita. Inserida em 52 municípios do leste de Minas, a cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce é uma das principais geradoras de emprego na região. Nós hoje temos aqui direto 400 pessoas envolvidas dentro da cooperativa. Nós temos aqui de manutenção a pedreiro, o pessoal da limpeza, o pessoal técnicos eletrônicos, engenheiros eletrônicos. Nós temos o pessoal da qualidade, que são os engenheiros de alimento. Nós temos o pessoal que trabalha em Belo Horizonte, em Vitória, em Salvador, no departamento de venda, no departamento comercial. Então é uma gama muito grande de gente para poder ser envolvida na distribuição do nosso produto. O trabalho na cooperativa é integral em diferentes setores. Para atender a demanda, são necessários profissionais com disponibilidade e um perfil especial de trabalho. É um perfil de profissional que queira estar trabalhando, que queira estar ativo no mercado de trabalho, que tenha disponibilidade de horário para estar cumprindo as suas tarefas e que queira crescer. A cooperativa busca pessoas que queiram estar crescendo nas suas carreiras profissionais. Nós temos diversas vagas. Na área industrial nós temos as vagas de produção, qualidade, na área de manutenção. E também dentro da área industrial e do armazém nós temos vagas administrativas, que as pessoas podem estar enviando seus currículos para se candidatar. Nesta rede de farmácias, a demanda por profissionais também é grande. São 20 unidades espalhadas por governador Valadares e outras cidades. E prestes a inaugurar uma nova loja na cidade, a empresa já está com vagas abertas. A gente busca profissionais que tenham essa afinidade, que gostam do atendimento ao público, do contato direto com o cliente. Hoje, nosso bem maior, além dos nossos colaboradores, são os nossos clientes. Então a gente precisa ter esse cuidado também no processo de contratação para garantir os nossos valores e também a nossa missão. Os candidatos que tiverem interesse, eles podem procurar uma das nossas lojas físicas, aqui em Valadares mesmo, e deixarem os currículos, ou podem nos contatar por nosso e-mail, que é currículos.com.br.